MOTO WATCH 100 É construído em alumínio e possui resistência a respingos d'água e suor Além de oferecer bateria com autonomia de até 14 dias com uma única carga O aparelho também é equipado com um display LCD de 1,3 polegadas, pulseira de silicone e design moderno Inclusive é semelhante ao visual dos relógios inteligentes Galaxy Watch da Samsung Os consumidores poderão usar o relógio da Motorola para realizar monitoramentos de saúde e bem-estar Inclusive ainda podem usar 26 maus esportivos como futebol, bicicleta, crossfit, caminhada, yoga e entre outros O MOTO WATCH 100 usa a interface MOTO S para ajudar os usuários a monitorar suas atividades do dia a dia Como monitoramento de batimentos cardíacos, monitoramento do sono, contagem de passos e oxigenação do sangue O aplicativo do MOTO S está disponível para dispositivos Android e iOS E por hoje é isso, ficamos por aqui a todos, muito boa noite, grande abraço e até!